E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Yuri, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Lendas Paranormais. Galera, no vídeo de hoje, novamente, igual o vídeo anterior na parte do dia, galera, a gente está voltando em mais uma lenda de dia para mostrar para vocês como que é. Só que dessa vez, de novo, galera, a gente está pensando em voltar na parte da noite hoje mesmo, e para isso a gente pegou e reuniu a equipe. No caso, novamente, o Thor e o Emerson, galera, nunca vieram nessa lenda. Então a gente está com eles aqui na parte do dia para que eles possam conhecer o local, beleza? Então, galera, onde a gente está aqui é onde a gente parou a última vez que a gente veio, certo? E aqui na parte de baixo é a casa, já é a casa do palhaço, mano. Aqui foi onde a gente encontrou ele pela primeira vez, certo? Foi onde começou a acontecer tudo comigo, onde a maldição começou a rolar, que foi aqui, galera, aqui. Então, estamos de volta aqui hoje. Você e o Thor também não vieram aqui, né, ainda? Não. Então, vamos entrar na casa e fazer o mesmo esquema do que a gente fez daquela outra vez. A gente entra, olha tudo. Na hora que vocês se conhecerem o local e estiverem preparados para voltar na parte da noite, a gente volta, beleza? Beleza. Aqui, como o outro local também, são duas casas. Uma é aqui e a outra é mais aqui para o lado. A gente vai dar uma olhada nas duas, beleza? Beleza. Bom, galera, então é isso daí. Mais ou menos igual o último vídeo que eu falei para vocês. Relembrando, a gente está de volta na lenda do palhaço, onde tudo começou. E vamos ver o que a gente encontra de novo. Mas então o vídeo vai ser mais ou menos esse. Se vocês não seguem a gente no Instagram, segue lá com a rede social mais ativa do canal, onde a gente posta tudo. Galera, se vocês estão gostando do conteúdo de dia, não esqueçam de deixar o like para a gente, que nos ajuda muito. E comentem também quais lendas vocês querem que a gente volta na parte do dia para mostrar para vocês, beleza? Se vocês também não são membro do canal, galera, clique no botão aqui embaixo Seja Membro, que está saindo conteúdo exclusivo toda segunda e sexta-feira. Se vocês não seguem a gente no Instagram, segue lá que é a rede social mais ativa do canal, onde a gente posta tudo. Então é isso. Sem mais enrolação, bora para mais uma caçada. Vocês lembram a entrada? É mais ou menos aí, mano? Eu lembro que também não tinha uma entrada em si. A gente fez uma entrada, Thor. Ah, então você forçou a entrada. Mas forçou uma entrada, mano. Não tinha. Só que, ô Carlos, cuidado, que quando a gente já foi para entrar, mano, foi muito rápido. A gente já escutou a risada do palhaço. Que até então a gente não sabia que era um palhaço. Mano, escutou a risada, 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 a gente foi seguindo. No decorrer do vídeo, a gente foi ver que era um palhaço, velho. Atrás dessa árvore aqui, ó. Galera, para quem assistiu o vídeo que a gente veio aqui, mano, viu que a gente teve que forçar uma entrada, igual eu estava falando para o Thor. E assim que a gente começou a se aproximar da casa, a risada já veio. A gente já ouviu a risada desse palhaço. A gente não sabe se agora, na parte do dia, vai acontecer algo. Mas já vamos todos preparados já. Preparado, hein, galera? Cuidado, hein? Outra casa é lá, galera, ó, tá vendo? Não sei se dá para vocês verem certinho. Tá com muito bicho aqui, galera. Como se tivesse algum cheiro estranho aqui, um cheiro muito ruim. Então, mano, parece que tem um cheiro estranho, de podre, e esses mosquitos em volta, velho. Tá. Pô, o acesso aqui é horrível. Não, é horrível demais, velho, é horrível. Sei que a primeira vez que veio, o mato estava alto assim? Tava, estava assim também. Não sei se que você conseguiu achar essa casa. Então, difícil, foi difícil. Estava alto, eu não estava pensando em um monte. Ah, acho que estava, Carlos. Eu acho que estava, mano. Bom, não lembro direito, galera. Posso estar errado, mas que o mato também estava alto. Então, é estranho, velho. Parece que está, a alguma vez, estamos por aí, a frente da casa para ninguém ver. Então, velho. É da rua, eu não consegui ver daqui. Se não tivesse falado, porque era a praia da rua, não tinha visto. Não lembro se tinha isso aí, não, hein. Não lembro. Hã? Um pente. Um pente mesmo. Eu lembro que aqui, ó, isso aqui parecia ser uma armadilha, Hermos. Cuidado aí, ó. Você vê que é um negócio segurado só por dois ferrinhos. Mas não tem nada, a gente passou. É, a gente passou, aqui não aconteceu nada, mas... Toma cuidado. Toma cuidado. Filho de... Alguma coisa. Então, velho, isso daqui, ó... Água oxigenada. A última vez que a gente veio aqui, que limparam... Vocês vão ver aqui no outro combo, estava cheio de sangue. Depois que a gente voltou, estava limpo. Então, alguém limpou e eu acredito que usaram essas coisas aqui. Água oxigenada. Ó, chinelo de... Chinelo. De mulher pra dormir, tem que acontecer. Então, velho. O mal estranho é que não tem barulho nenhum até agora, velho. Mas já escutou, mano. O mal estranho. Vai falar com onde aconteceu as coisas lá. Tá. Aí, ó, o símbolo tá aqui, mas o chão tá limpo, velho. Foi aqui que tá acontecendo as coisas? Foi, ó, aqui é o seguinte, quando ele mais chegou aqui, tinha esse símbolo na parede, ele não tava apagado, tipo, tentaram apagar ele, tá vendo? Ele tava o símbolo perfeito, só que no chão tinha muito sangue, cabelo, pele, tinha muita coisa aqui. Estranho? Muito estranho isso aí, velho. E agora... O nome do cara desse símbolo que ele fez na área de esconderijo? É JW, é o nome do cara que ele faleceu, ele morava nos Estados Unidos, e ele foi conhecido como o palhaço assassino. John Wayne o nome dele. É, John Wayne. John Wayne Grace. Aí todo local, mano, ele deixa. JW, tem a assinatura no papel que a gente encontrou na casa de cima, que a gente vai lá também rápido agora. A gente encontrou o papel lá também, também tinha a assinatura dele, John Wayne Grace. Tem uma foto, lembra? Agora não dá pra ver mais nem nada. Então... Mas antes dá pra ver um pouquinho, lembra? Pior que dava, lembra? Por quê? Foto? É, tinha mais duas aqui, ó. E já não tem mais, ó. Mas era uma foto isso aqui, ó, de duas pessoas. Parece que era duas pessoas, uma segurando um violão, dá pra ver mais ou menos alguma coisa ainda. Bom, galera, mas vamos aproveitar, igual o Thor falou, tá ficando de noite, vamos já pra casa do lado ali já. Vamos olhar ali e ver se a gente encontra alguma coisa diferente. Porque a gente tem que se preparar, galera, pra voltar aqui na parte da noite. Tá ligado também porque tá escurecendo. Então. A lâmpada da câmera já acendeu, então é tomar cuidado agora. O que tá frente. É. Tem que dobrar o cuidado. Ó, porque tem outra... Tem outra... Não, é aquela lá, ó. É aquela lá? É. Como que nós chega lá? Nós vamos ter que sair pela rua e entrar ali próximo, ó. Aqui não tem estrada? Eu não sei se vai ter não, Lucas. É aquela lá, ó. É aquela lá, ó. Vai, pode passar. Eu vou melhor. Vai lá, vai lá. Cuidado as costas, cara. Porque agora, ficando de noite, eu não sei se já pode começar a acontecer alguma coisa com a gente aqui e a gente não tá preparado, velho. Vai ter um problema, porque a gente não tá bem equipado pra ir. Então. O dia que a gente foi pra lá, que ele tentou te atacar? No meio do caminho, né? No meio do caminho. Aqui eu não sei o que que é isso aqui, velho. Não tem entrada, né? Então, não tem entrada. Não tem mesmo. Ai, não dá pra ver nada aqui, não. A data. Vai ter uma gradinha aí pra ter uma... Uma prisão, né, velho? Galera, faz sentido que o outro falou. Parece uma prisão, mano. Deixa eu ter uma grade no alto só, né? Então. Não tem entrada e olha o muro, gente, que tá tudo fechado. Consegue bem? Vai, vai, vai. Então bora, estou com você. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aqui? Tem alguém? Tem alguém aqui? Tem um buraco. Tem um buraco. Tem um buraco. Nada, nada aí? Não? Vamos lá, caminando? Bom, tá limpo mesmo, velho Na casa que vocês chegarem Ah, aqui então Foi aqui onde a gente encontrou o papel E ao mesmo tempo que a gente encontrou o papel O papel tava naquele Tava naquele cômodo ali, esse cômodo tava trancado Por essa porta Aí tava lá Ao mesmo tempo a gente encontrou, eu peguei o papel pra ler Eu comecei a ler o papel Aqui, tipo, a equipe tava aí Onde cês tão? Eu apoiei o papel no chão Aqui, né? Traduzi o papel Porque tava escrito em inglês E comecei a ler Explosão veio aqui na parte de trás, aqui, ó Explodiu Aí eu caí, todo mundo caiu no caso, né? Com a explosão ali, todo mundo caiu e ele apareceu Corrindo, palhaço, palhaço em si Catou eu pela perna, eu vi no vídeo Mas não lembro Catou eu pela perna e começou a tentar me arrastar aqui Fora aqui Você, gordinho, foi você que deu o tiro, né? Lucas deu o tiro e ele desapareceu, velho Não sei Ele tava levando pra cá Eu tenho sorte Eu tenho sorte que o Lucas ainda tava Ficou meio acordado, né? É, sem sorte mesmo Eu, pode ser que ele tá tentando me levar na outra casa Porque é lá que tava o foco do sangue, mano É verdade É lá que ele ia fazer o ritual com ele Sangue, peso, cabelo, né? Pode ser também Ele faz sacrifício Pra ele poder tá andando aqui Ele pode ser, ele faz sacrifício De, ó, pegar, ó, ser humano matando Oferecendo pra poder continuar aqui Senão ele não continua Entendi Bom, galera Bom aproveitar, vambora Porque o foco nosso é a noite Só que não agora Porque a gente não tá preparado Mas era pra mostrar pra vocês E pro Thor, pra você ir pro Thor, né? De novo também Como é o local aqui na parte do dia Pra vocês virem aqui então a noite E não muito perdidos Já saber o que a gente vai enfrentar Já saber como é o local Já tá preparado Na hora que eu contar o plano pra vocês Vocês já vão entender o plano Porque vocês já conheceram o local Entendeu? Então isso é Tudo isso é pra isso aí mesmo Isso Bora? Bora Vamos embora então Vocês estão preparados? Vocês voltam à noite mesmo? Volto Volto mesmo? Bora Bora Vamos embora Vamos embora então, galera Então é isso aí, mano Mais uma vez aqui Finalizando o vídeo pra vocês Mostrando o local na parte do dia ainda Mas já tá anoitecendo Vamos correr daqui Então mais uma vez Espero que vocês tenham gostado Tamo junto E até o próximo vídeo Bora Bora Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti